Estava aqui a andar na rua a pé e aconteceu-me uma coisa que me irrita profundamente. Tentei ultrapassar uma pessoa no passeio e ela não reduziu. Portanto, basicamente estamos há 15 minutos a andar lado a lado, o que é estranho, porque para além de não termos qualquer intimidade, estamos de tal forma em linha que parecemos dois matraquilhos. É que estamos aqui há tanto tempo que eu ainda pensei em meter uma bucha sobre o tempo para fazer sala. Mas porquê que é que é de ser eu a falar primeiro? Sou sempre eu a puxar pelas pessoas. Quando isto acontece, diz-nos o bom senso que devemos abrandar e deixar a pessoa com pressa, neste caso eu, passar. Agora, eu acho que esta pessoa vê-me como um teleférico e acha que eu vou levar até ao seu destino. Ô amigo, olha que isto para em todas. O próximo é que vai direto. Para não dar, ele continua aqui. E depois, eu também não quero reduzir. Para não dar parte fraca. Olha, se calhar vou começar a correr. É isso, olha, vou correr e ultrapasso, não é? Então vai. Já está, já está, pronto. Agora já o vejo pelo retrovisor. Ha ha, lindo! Parecia o Pedro lá a mim se tudo me tivesse corrido bem. Ei, eu tenho os atacadores desatados. Vou ter que parar para atar. Eixi, que vergonha, meu. Ele vai ultrapassar-me o cab... Oi, já ultrapassou. Estou tramado. E agora há vergonha de ter que passar por ele outra vez. Ora, se calhar não vou, não é? Também ia só comprar o jornal. Bom, é isso. Se calhar leia online, não é? Vejo só as capas do sapo. Pensa rápido, pensa rápido, pensa... É a R&R. R&R.